Vem descobrir como podes ganhar créditos para a tua carteira de autoridade no digital. Bora daí? Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Empreendedora POD. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Estamos na segunda década do século XXI e, ao que parece, tudo o que existe está na internet. Tudo o que acontece está na internet. Ter uma presença digital é obrigatório. Não só para cidadãos desconhecidos, ilustres desconhecidos e, como não seria de esperar, para grandes marcas, empreendedores, empresários e micro e grandes empresas e até as multinacionais estão lá presentes. No fundo, é obrigatório estar presente na internet. A grande questão que surge é, afinal, como é que nós conseguimos destacar-nos de todo o ruído que já existe na internet? Será que nós não podemos ficar sem voz quando estamos ao lado de grandes empresas? Será que os microempreendedores serão capazes de se destacar de todo o resto e de todo o ruído da internet? Pois bem, para nos destacarmos, temos então de investir na criação da nossa autoridade no digital. Neste momento, a autoridade no digital é a grande moeda do século XXI. Quanto maior a autoridade, maior a probabilidade de tu te destacares no mercado, quer seja no mercado digital, quer seja no mercado offline. Para melhor te explicar como funciona isto da autoridade digital, decidi trazer então uma analogia. Vamos imaginar que tu tens uma carteira e que dentro da carteira tu podes acumular créditos e estes créditos vão contribuir para que tu aumentes a tua autoridade. Quanto mais créditos tiveres, maior será a tua carteira no digital. Então agora vamos perceber, mas que tipo de créditos são estes? Posso já partilhar contigo que são 3 créditos. Sim, hoje vou-te falar de 3 créditos e vamos começar aqui pelo crédito da confiança. Para nós conquistarmos este crédito da confiança, é essencial que nós comecemos a construir uma relação de conexão com a nossa audiência. Eu vou também utilizar aqui uma metáfora para te ajudar a compreender aqui este aspecto e para ser muito mais fácil. Vamos imaginar que tu acabas de conhecer uma criança, uma criança que nunca viste e que a criança também nunca te viu e não te conhece. Como é que será que tu podes começar a criar ligação com esta criança? Como é que será que tu podes começar a conectar com ela? Bem, se calhar vais começar a observar, a ver o que é que ela está a fazer. Será que ela tem algum brinquedo na mão? Será que na camisola tem aqui algum boneco que tu possas meter conversa com a criança? E depois vais tentar meter conversa com a criança através desses aspectos que tu observaste. É isso que vai acontecer. E sim, se tu estiveres a intervir com a criança de acordo com os seus gostos, os seus interesses, será muito mais fácil chegar-te até à criança e criar uma ligação com ela, certo? Pois até podes começar a conversar com ela, a perguntar qual é o seu desenho animado preferido, ou o que é que ela gosta de brincar. E assim, começas então a criar uma relação com ela, começas a ficar mais próximo e será muito mais fácil estar junto dela e conversar. Pois bem, com a nossa autoridade no digital, funciona de forma muito semelhante. E para tu poderes ganhar o teu crédito da confiança, também tu poderás começar por observar quem são as pessoas com quem tu gostas mais de trabalhar, quem são os teus clientes preferidos. Isto pode ser aqui um ponto muito importante para te ajudar e a partir daí tu começares a criar então esta relação com essas pessoas. Porque se tu começares a trabalhar com essas pessoas que são as tuas preferidas, que são as pessoas que te dão mais pica de trabalhar, será muito mais fácil posteriormente criar-se uma relação com ela e continuares a fazer esse trabalho. Porquê? Porque tu estás motivado, porque estás com vontade realmente de fazer acontecer. Depois temos que perceber de que modo é que o nosso produto, com o nosso serviço, se adapta a estas nossas personas, a estes nossos clientes ideais e criarmos aqui um match perfeito. Desta forma, nós estaremos mais disponíveis para podermos ajudar a nossa audiência. Por outro lado, também podemos questionar diretamente a nossa audiência, assim, por exemplo, através da caixinha das perguntas, fazendo aqui algumas questões sobre quais é que são as tuas maiores dúvidas, quais é que são os teus maiores desafios, quais é que são as tuas maiores questões relativamente a uma questão que esteja relacionada com o nosso nicho, com o tema, com o assunto que nós abordamos. Posteriormente, tu irás então criar conteúdo que irá responder a essas dúvidas, a essas questões, a essas dores, a esses deuses. Dessa forma, tu irás começar a conquistar a confiança da tua audiência. Porquê? Porque a tua audiência vai ver que tu geras valor para ela, vai ver, no fundo, respostas para os problemas e para os desafios dela e será muito mais fácil confiar em ti e, posteriormente, também efetuar uma compra dos teus produtos ou dos teus serviços. Se, por outro lado, utilizares vários canais de comunicação, será ainda mais fácil. Porquê? Porquê? Porque a pessoa vai-te ver no Facebook e vê que tu tens uma resposta para ela. Depois vê-te no Instagram e percebe que tu também estás a comunicar com ela. Então, isto vai ainda contribuir mais para que esta tal confiança e o crédito da confiança que a pessoa vai construir contigo aumente. Já percebeste que o crédito da confiança não é nenhum bicho de sete cabeças, pois não? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o crédito do reconhecimento e o que é que é isto do crédito do reconhecimento. Sermos uma marca reconhecida no mercado é aqui um grande marco que todos nós queremos alcançar de alguma forma. E aqui, quando eu falo de marca, não falo apenas de marca colaborativa, não falo apenas de marca corporativa, não, nada disso. Também falo de marca pessoal. Nós alcançarmos o reconhecimento por parte das pessoas, por parte da audiência, como uma marca na qual elas confiam e termos esse reconhecimento da parte delas é realmente um marco, é algo que se calhar todos nós trabalhamos. Mas então, se calhar estás a perguntar, mas como é que nós podemos conquistar este reconhecimento? Esta palavra reconhecimento está também relacionada com o nosso posicionamento e a forma como a nossa marca se posiciona. E isto também está diretamente relacionado com o aumento da autoridade na área e vamos perceber aqui como é que elas se interligam. Para que possamos alcançar créditos de reconhecimento, há que investir em partilhar com o mundo a nossa opinião sobre os temas. Sim, as pessoas estão fartas de teorias, as pessoas estão fartas de que toda a gente anda aqui a debitar estratégias, dicas e coisas que tais. Não, dá a tua opinião sobre determinado tema. Isso ainda é mais importante e isso vai ainda gerar mais impacto em quem te ouve, mais impacto na tua audiência. Assim, a audiência terá então a possibilidade de perceber se se vai identificar ou não com essa mensagem. E como é que nós podemos partilhar essa mensagem? Podemos, por exemplo, utilizar o podcast para defendermos as nossas ideias, para partilhar aquilo que nós acreditamos e aquilo que nos faz sentido. Utilizando o podcast estamos a exponenciar e muito esta conexão. Primeiro, primeiro porque utilizamos a nossa voz e a nossa voz passa emoções para o outro lado. Depois, porque a nossa voz é única e especial. Então, desta forma, também estamos aqui a mostrar que somos únicos e especiais. Para além da nossa mensagem ser única, a nossa voz também é única e especial e estará a conectar-se com o outro. Para além disso, é criada também uma proximidade enorme com os nossos ouvintes. Só o facto de estarmos aqui a partilhar conteúdo semanalmente, por exemplo, se o podcast for semanal, e ainda por mais pelo facto do podcast ser realmente aqui uma comunicação de proximidade, onde estamos a falar ou ouvir das nossas pessoas. Assim sendo, e ainda ao encontro daquilo que eu defendo, existem dois tipos de empreendedores. Os empreendedores que têm podcast e os empreendedores que não têm podcast. Os empreendedores que têm podcast conseguem mesmo destacar-se do resto. Os empreendedores que têm podcast conseguem fazer diferente, mostrar que são diferentes, comunicar de forma diferente. Os empreendedores que têm podcast não fazem isso. Fazem mais do mesmo. São mais um da manada. Não se conseguem destacar. E desta forma também não conseguirão conquistar tão facilmente o crédito do reconhecimento. Já paraste-se para perceber que a maioria dos grandes empreendedores tem um podcast. Não é por acaso. A grande diferença entre ambos os tipos de empreendedores é que o empreendedor com podcast consegue conquistar não só autoridade, como notoriedade. E isto vai aumentar, para além do crédito do reconhecimento, o crédito da referência, que nós também vamos falar. Mas antes de terminar este tópico, não posso deixar de partilhar contigo que não é apenas necessário ter um podcast. E não é termos um podcast por ter um podcast. Não. Termos um podcast vai fazer diferença se nós tivermos um podcast estrategicamente pensado para o nosso negócio. Um podcast que faça a diferença no nosso negócio. Um podcast que sirva o nosso negócio. Um podcast que vá alavancar verdadeiramente o nosso negócio. Só assim o podcast tem impacto. Só assim valerá a pena criar um podcast no negócio. E se for isso mesmo que tu desejas, convido-te a juntares à lista de espera do PodLab. PodLab é a Certificação em Podcasting de Negócio. Um programa de 8 semanas que te vai permitir criar o teu podcast do zero. Mas um podcast de sucesso. Um podcast que sirva para alavancar o teu negócio e que seja pensado estrategicamente para isso. Junta-te à lista de espera em www.lilianfm.com barra lista de espera. Ou então, vai até o link que está aqui na descrição. E agora vamos falar sobre o crédito da referência. Este último crédito da nossa carteira da autoridade do século XXI. da moeda do século XXI. Referência, tal como o nome indica, vem também aqui desta palavra de marketing de referenciação. O bom e velho boca a boca. O bom e velho passa a palavra que, hoje em dia, ainda funciona. E funciona não apenas quando estamos no presencial. No online também funciona. É natural que alunos venham referenciados de outros alunos. Isto é normal, isto acontece. Acontece comigo e pode acontecer também contigo. Por isso, este marketing, por isso, esta referenciação, não é de descurar. Antes, pelo contrário, é mesmo de apostar. Neste tipo de marketing, podes utilizar duas estratégias. A primeira delas é, então, agregares valor para a tua audiência. Pois assim, tu estarás a impactar essas pessoas. Pois assim, tu estarás a fazer a diferença na vida destas pessoas. E pelo facto das pessoas se conectarem contigo, tenho a certeza que elas passarão a gostar de ti. E podem não ser teus clientes, mas podem ser teus fãs. E aqui temos uma grande diferença. Os fãs vão referenciar-nos para outras pessoas. Quando nós perguntamos a alguém, um restaurante, por exemplo, nós podemos não ir a determinado restaurante. Podemos nunca, se calhar, ter lá ido. Mas pelo facto de já conhecermos o restaurante, pelo facto de já termos lido alguns aspectos sobre esse restaurante, por exemplo, pode ser aqui um fator que vai impelir-nos a partilhar com o outro, a partilhar com quem nos fez esta questão, o nome desse restaurante. O mesmo acontece no online. Não apenas com o restaurante, mas, por exemplo, com um produto, um serviço, um curso. Algo assim também pode funcionar como referenciação. E tu podes vir referenciado também de fãs da tua marca. E não apenas de clientes. Por isso, agrega sempre valor para a tua audiência. Dá outro, sem problema nenhum. E isto terá um impacto positivo sobre a tua marca. A outra estratégia diz respeito a um over-delivering. Entrega muito mais ao teu cliente do que aquilo que ele estava à espera. Se ele pagou por 10, entrega 20. Se ele pagou por 20, entrega 40. Porque não surpreender os nossos clientes com miminhos? Porque não surpreender os nossos clientes com um apoio que não estava referenciado quando eles compraram o produto ou serviço? Isto vai fazer a diferença e vai tornar os teus clientes também teus fãs. Então este crédito de referenciação vem de quem é fã dos teus produtos, dos teus serviços. Quem é fã da tua marca? Quer sejam clientes ou quer sejam apenas fãs que ainda não sejam clientes e possam vir a ser clientes posteriormente. E foi exatamente isto que me aconteceu há alguns dias. Recebi uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa com quem eu ainda não trabalhei mas que me enviou uma mensagem a dizer que me tinha referenciado a um colega ou a uma colega. E isto também foi aqui uma surpresa para mim. Porquê? Porque não tenho contato direto com essa pessoa. Se calhar falei com ela duas ou três palavras quando nos conectamos no LinkedIn. E o facto de ter recebido esta mensagem foi muito importante para mim que só veio comprovar que este crédito de referenciação faz a diferença e há que saber utilizá-lo. Todas estas estratégias, todos estes créditos estão também ao teu alcance. Apenas precisas pensar como podes adaptá-los ao teu negócio. Então a minha questão agora é vamos colocar isto em prática? Lembra-te, tudo o que tu já aprendeste é para colocar em prática imediatamente senão vai se perder na tua memória. Então, vamos fazer acontecer? Bora lá? Fica à tua espera! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir para info.lilienfm.com Um beijinho, muito sonoro. Tchuaque!